Foi lançado hoje o programa Inspira. A iniciativa conta com o apoio de ouvidorias e também com a participação social e é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O programa tem foco no comportamento ético dos agentes públicos que atuam no Ministério. Para o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, a medida vai garantir eficiência na gestão pública. O que as políticas de integridade buscam é resgatar ou garantir, dependendo da situação, a confiança na população, no Estado, nas políticas públicas e na capacidade do poder público organizar a vida em sociedade de modo que as pessoas possam ter garantido o seu bem-estar social e a sua segurança econômica. E o ministro Wellington Dias também falou sobre o programa. Ele explicou que o objetivo é trabalhar de forma integrada e, com isso, melhorar o atendimento ao cidadão. O programa lançado hoje, ela integra junto com a ouvidoria, junto com essas várias áreas, para que o Ministério possa dar conta, de um lado, da missão de prestar os serviços adequados, como é o desejo do presidente Lula, mas também fazer isso com ética, com transparência, cumprindo a lei. E aí